No procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Capítulo, inciso III. Do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, artigo 306 o réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.